Música Começamos o dia bem hoje, né, Gabriel? Gabriel, já começou desobedecendo, né, fazia tempo que não ficava de castigo, já nem quis ficar mais, né? Dois minutinhos, tá? Fazia tempo que o Gabriel não falava mais de castigo, aí hoje foi um pouquinho mais difícil pra colocar. Algumas pessoas têm me perguntado como é que eu consigo aplicar, tem gente que não consegue aplicar isso. Eu não gosto de bater, não é o meu estilo de educação, não é o cantinho do castigo mesmo. E eles, no começo assim, só o Dan conseguia fazer, eu não, eu custei um pouco pra pegar a manha da técnica. Mas é assim, ó, você tem que pegar, colocar a criança lá e sair. Ela vai sair dali, ela não vai querer ficar. Volta, pega a criança, coloca de novo e fala. Ah, você desobedeceu a mamãe, a mamãe falou que não pode ir lá, não podia ir lá. Você foi, vai ficar aqui. Vai chorar, vai espermear, vai virar as costas e ele vai sair. Pega, volta e coloca de novo. E fala de novo. Você não pode, não podia ir lá. Agora vai ficar aqui, tá de castigo. Você tá de castigo. Coloca ali e sai. Vai sair novo. Tem que fazer assim, ó. No começo é umas 50, 100 vezes que a gente faz. Até que ele desiste de sair, porque ele sabe que se sair, a gente vai colocar ele de novo. Então ele desiste, daí ele fica lá até a gente latirar. Tchau, tchau. We will never meet again We have come to where the story ends Things will never be... Todos vão ter que dividir tudo Até o celular Tu ia gostar de ter uma irmã gêmea e ter que dividir tudo até o celular? Não ia gostar Tu gosta, Helena, de ter um irmão gêmea e ter que dividir tudo Ter que dividir brinquedo Ter que dividir até roupa Tudo tem que dividir Ela sabe o que é roupa, eu falei roupa O que é isso daí, Helena? O que é isso daí? É roupa? É roupa Opa Escutou, ela soltou uma roupa Ah, não tem vergonha de arrotar na frente da câmera? Não tem vergonha nenhuma, né, Helena? Eu tenho Eu tenho Eu tenho uma mamadeira Tu não vai tomar o restinho da mamadeira? Toma É que ela vai morrer muito comigo Daí ela... O que é isso daí? Não tem vergonha de arrotar na frente da câmera Ô Rafa O que é isso? Eu tenho duas palavras pra ti Não 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 Sim Não, oi, tu tem que se mexer Sim Hã? Vai lá no banheiro? Não Vai no meu banheiro? Não, cai no meu banheiro Hum Só pra ficar matando o tempo, né? Daqui a pouco é tu, Helena A Rafa limpa a cozinha pra mim Só que eu não Ela disse que eu não posso falar Que é pra ela limpar a cozinha Que ela vai sozinha Só que já é 3 horas da tarde Se não for, logo eu vou falar Não, não vai falar Não, eu tenho que fazer Deixa a gente ver Ela vai O que é isso? Oi Tem errado Ai Tem que se virar assim Segura com as duas mãos aqui Pronto Pode falar agora Oi Oi, olha aqui Esse é pra cima de trás Não tá aparecendo nada Assim Cute, cute Cute, cute Cute, cute Cute, cute Não é na boca, Helena Cute, cute, cute Cute, cute Cute Olha aqui o que se meia Viu? Ai, cute, cute A Rafa fica fazendo Ai, cute, cute Na Helena Agora a Helena Vai ficar fazendo Ai, cute, cute Na Rafa também Acabou de deixar vermelhas Lá de ficar fazendo Cute, cute Né, Helena Faz cute, cute Na mana Ai, cute, cute Não dói, Rafa? Ele acha engraçado Ele acha engraçado Lina Pipoca Agora os bebês comem Pipoca também, né? Tá quente? Assopra Ó Não quer Dá pra mãe, então Ó, Rafa Tu que pediu E não tá comendo Eita, calma Não, mãe, não Tira, tira, por favor Tira Tira, por favor Por favor Não, até tu sabe Que tu respondeu errado, né? Que tu sabe Ó Pentei, como tem Olha Olha Parece um bichinho, né? É uma mulher É, é uma ovelha? É uma ovelhinha? Tira 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 O que? O que é a panela? Ó Gabriel tá cozinhando pra mim, tá cozinhando pra papai pra mim, né? Acabou. Como acabou? Tô com fome ainda? Acabou. Ah, eu tô com fome. Eu quero mais. Eu quero mais. Dá mais pra mamãe, tô com fome ainda. Do babado. Porque ele é do babado. Que delícia. Você cozinha bem, Gabriel? Helena, vem papai. Tu não quer papai? Hum, comida gostosa do mano. Gotoso? Gotoso? Gotoso, né? Ah, agora vem um pedacinho de coisa. A mana já quer levar a mulher, né? Já falou a Dodói. Dodói, ele apontando aqui. É uma espinha. É uma espinha que ficou machucada. Engraçado que ele apontou. Ele fez nele ser um Dodói. Uma Dodói. Ai, Dodói, né? Dodói. Dodói, Dodói. Tadinha da mamãe, né? Tá com Dodói na cabeça. Tá com Dodói. Gente, eu nunca fui sem espinha. E agora, depois de velho, eu comecei a ter espinha. Tô parecendo adolescente. Acabei de colocar os bebês pra dormir. Agora são... O que é que são, Rafa? Ah, eu tenho relógio. É 8h45. Deu 8h30 aqui, eu já preparo os bebês pra dormir. 9h, no máximo, eu já tô colocando eles na cama. Hoje é domingo, tem culto, né? O Dan, ele foi pro culto, porque ele tinha que ministrar e tal. A gente não, eu preferi não... Ai, meu Deus. Se eu colocar os bebês pra dormir, essa gata começa a miar. Foi, bolota. Por que tu tá miando? É pra ficar quietinha? Os bebês foram dormir agora. Se tu não ficar quietinha, eles vão acordar e vão vir aqui te pegar. Essa gata, ela tem um hábito noturno. Ela só sai a noite. Durante o dia, ela fica o dia inteiro escondida, dormindo. O que eu tava falando, eu preferi não ir pro culto hoje, não levar a Helena, porque eu acho que a imunidade dela ainda deve tá baixa, né? Porque ela acabou de sair de uma gripe, de uma virose. E eu prefiro não levar ela pra um ambiente, assim, onde ela possa, sei lá, talvez pegar mais viroses e mais gripes, porque a imunidade dela tá baixa ainda, né? Eu tinha feito polenta pros bebês, eles comeram polenta, daí eu acho que eu vi a polenta deles e fiquei com vontade de comer também. Pra eles eu fiz polenta com molho e carne. Ai, pra mim, eu acho que eu vou comer só assim mesmo, com repolho em cima ou feijão. Eu acho que tem feijão ainda na geladeira, só que eu tenho que ver se não tá estragado. Porque eu acho que tá dentro da geladeira desde sexta. Não sei se tá bom ainda. Pronto, agora esse daqui eu vou guardar na geladeira e amanhã eu vou fritar. Só vou, antes de tampar, eu vou deixar ela esfriar, porque se eu tampar, ela vai ficar suando aqui em cima, né? Olha que delicadeza de prato. Couve com polenta. Vocês não acreditam. Eu aqui na frente desse prato, maravilhoso, eu me mando mensagem perguntando. Falando que os meus cunhados queriam pedir alguma coisa pra comer, queriam vir aqui em casa e tal. E agora? Eu preciso de um momento pra pensar se eu aceito a proposta deles virem aqui e pedir alguma coisa pra comer, ou se eu ataco o meu prato de feijão com polenta. Eu vou mandar uma mensagem pra eles virem aqui pra eles virem aqui. Eu vou mandar uma mensagem pra eles virem. Mas? Cadê a borda? Fizeram sem borda. Tenho certeza. A Biss... Não. Só se fizeram uma borda muito fina. Não fizeram sem borda. O Gabriel, eu tô com uma espinha aqui, né, que eu cocei e ficou afiridinha. Aí ele, dodói, dodói, eu falei assim, dodói é muito dodói na tua cabeça. O Gabriel, eu tô com uma espinha aqui, né, que eu tô com uma espinha aqui.